Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, pois a ONU determinou que 2014 fosse o Ano Internacional da Agricultura Familiar, com o objetivo de colocar o tema no centro das políticas agrícolas, ambientais e sociais e também nas agendas nacionais. E sobre esse assunto, sobre as atividades que serão desenvolvidas para destacar a agricultura familiar, nós vamos tratar no programa de hoje. Nós estamos recebendo o diretor do Departamento de Agricultura Familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, José Batista, e estamos recebendo também o Tesoureiro-Geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura da FETAG, o Sérgio de Miranda. Você que está aí nos assistindo, você pode participar do programa, você deve participar do programa através do Facebook, na nossa página, no facebook.com.br cidadania.tv. É, vai lá, curte a nossa página, acompanhe os assuntos que são tratados aqui, sugira alguns assuntos para a gente tratar aqui no programa de hoje. Ou então, se quiser falar agora ao vivo, ligue para a nossa produção através do telefone 3230 1530. José Batista e também o Sérgio, sejam bem-vindos. Obrigado. Aqui a gente combinava antes um pouco, né, para falar um pouco quem é esse agricultura familiar, porque se tem uma visão assim tão ampla, né, quem é que faz agricultura familiar? Quem são as pessoas que estão aí trabalhando na prática em agricultura familiar? Eu diria que... São famílias somente? Famílias, é. Começou esse debate, já vem de há muito tempo e ele se estreitou e meio que se definiu nos anos 80, 90, né, com, principalmente nos anos 90, quando o movimento sindical do Brasil puxou o grito da terra, né, que tem até hoje, né. E aí fomos entrando num acordo que era chamado de pequeno agricultor, de agricultor artesanal, enfim, fosse, usasse esse termo de agricultura familiar. E posteriormente, em 2006, foi aprovada a lei 11.326 e ela define isso, né, quem é o agricultor familiar. Então são pessoas que têm, são enquadradas através da quantidade de terra, quatro módulos fiscais, isso varia muito de região para região, inclusive dentro do nosso estado, imagino no Brasil, pode ter até dois empregados, empregados permanentes. Tem que ter renda, né, uma renda mínima, hoje o enquadramento está em 360 mil reais, né, e a declaração de aptidão, acesso à declaração de aptidão ao PRONAF, que é um, seria a carteira de identidade do agricultor, né. Então, é um, as pessoas que se enquadram dentro desse, desses, desses critérios que a lei estabelece, são os agricultores familiares. Muitas vezes, agricultores familiares, eles também têm pequenas agroindústrias, né, não é só uma agricultura, também é uma forma de beneficiamento. Exatamente, esse é um tema importante que nós debatemos muito junto com algumas instituições públicas, com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, especialmente, para evoluir nesse, nesse sentido da legislação, que a legislação tem sido um empecilho, poderíamos dizer assim, para o desenvolvimento das agroindústrias familiares. Mas elas vêm crescendo e hoje nós temos um número muito significativo de agricultores familiares com a sua agroindústria. Um exemplo disso é o que a gente vê todos os anos na Expo Inter, mas assim, em outras oportunidades também, no dia a dia, quer dizer, os produtos da agricultura familiar estão presentes hoje na mesa do povo gaúcho, do povo brasileiro. Quais são os maiores desafios da agricultura familiar hoje? A gente sabe que se desenvolveu muito nos últimos tempos, né, que não somente essa atitude da ONU, eu acho que pode, da FAO, através da FAO, que pode implementar, que pode dar mais força ainda, mas quais são os desafios ainda? Olha, no meu ponto de vista, ainda permanece o acesso a algumas políticas. É bem verdade que foram, nos últimos anos, criadas muitas políticas públicas, né, a agricultura familiar se desenvolveu, mas ainda precisamos, eu acredito, assim, de melhorar o acesso ao crédito, né, o crédito não falta dinheiro, o problema é o acesso, como o agricultor chega. Eu estou falando, como governo, tive no governo federal, estou no governo estadual e sei disso, que a dificuldade é muito grande quando é a hora de pegar o dinheiro. Então, se diz assim, o banco empresta dinheiro para quem tem dinheiro, para quem ele sabe que não vai precisar dinheiro, né, então esta é a lógica, assim, o banco precisa, então a gente precisa melhorar isso. Outro é a pesquisa, embora ela também tenha aumentado muito nos últimos anos, a pesquisa para desenvolver tecnologias adaptadas à agricultura familiar, essa pesquisa ainda precisa avançar, ela precisa, tanto que em um dos eventos, a Embrapa vai fazer, junto com a Imateria, o MDA, agora, e vai fazer parte do ano aqui no Estado, do ano da agricultura familiar que nós vamos desenvolver no Estado, uma amostra de máquinas e inventos, tanto da pesquisa como, às vezes, dos próprios agricultores que adaptaram a máquina para tornar ela viável para o seu trabalho, né. Então, acho que é pesquisar para que o agricultor possa ter acesso a tecnologias adaptadas, porque se pensa numa grande coisa, numa grande fazenda, produzir o trator, a colheitadeira, então precisa trazer essa mesma tecnologia, esse mesmo bem de consumo, vamos dizer, mais pequeno, que se adequa à realidade dos diversos públicos da agricultura familiar, porque a agricultura familiar tem uma diversidade muito grande também. Concorda com esses desafios e outros? Concordo plenamente, eu diria que, além desses que o José Batista coloca, poderia ainda destacar que a agricultura familiar precisa ainda melhorar a renda das propriedades, a renda desse segmento importante da sociedade, que é a agricultura familiar, nós precisamos construir algumas políticas, já temos algumas iniciativas, mas precisamos evoluir muito no sentido de garantirmos a sucessão rural. Para nós, esse é um dos grandes desafios, nós precisamos pensar a agricultura familiar para daqui a 20, 30, 40 anos, porque hoje é possível, perfeitamente possível, se fazer agricultura sem agricultores, mas não é isso que nós queremos, nós queremos agricultura com gente, porque o nível de desenvolvimento das comunidades, dos municípios em geral, é muito diferente, onde tem aquela agricultura familiar forte, organizada, sem falar mesmo nas questões até da cultura, daquelas pequenas comunidades do interior, onde se pratica a solidariedade, uma série de temas importantes e que, para isso, temos que trabalhar e garantir a sucessão rural para que o jovem de hoje fique na propriedade para ser o agricultor, já é hoje, mas para ser o agricultor que vai dar continuidade nessas propriedades, nesse trabalho. Claro, vocês dois falaram de duas coisas bem importantes agora, quando tu falavas na questão de aliar a tecnologia, e o Alexandre falava do incremento da economia local, a gente sabe da força da agricultura familiar para um país, a gente fala muito num total, mas em nível local, qual é a importância, o que cresce uma região com agricultura familiar, o que representa a agricultura familiar nas regiões? A maioria dos nossos municípios é composta por agricultura familiar, você vai ver cidades com 5 mil, até 50 mil habitantes, a maior parte é agricultura familiar, tem lá pequenas indústrias ou, quando for o caso de olhar o outro lado da agricultura, é lá 100 hectares, 200 hectares, poucas propriedades. Então, o significado é muito grande porque nós partimos, nós, na Secretaria, do ponto de vista de que o rural tem que ser um espaço, um modo de vida, ser um espaço bom para se viver, e é a agricultura familiar, aquele agricultor que está ali, é o que faz acontecer a agricultura ali, que produz o alimento.